E aí, TD! Faça visão, menor! E aí, TD! E aí, TD! Outlé , TD! Cutuco na frente Cutuco atrás Cutuco na frente Cutuco atrás Cutuco na frente Cutuco atrás Desse jeito é ela Que é mais Ouv Radio As barras, as barras, as barras, as barras par as espadinhas no chão As barras, 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 batinhas no chão Fica tão, então fica, fica, fica Olhando pra trás, olhando pra trás, ai, tá demais 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 E aí, TD, pode ser a visão, menor E aí, TD, e aí, TD 5, 6, 7, 8 Joga de novo, joga de novo, joga de novo Cutuco na frente, cutuco atrás Desse jeito ela quer mais As barras, 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 barras Fadinha no chão Não tem mais Não tem mais Não tem mais